Olá turma, agora faremos as correções de matemática das páginas 84 e 85 falando agora de metade, um quarto e um oitavo de um inteiro Na questão 1, a pede para você utilizar o seu material cartonado destacando lá a peça e fazendo aqui a dobradura para obter duas partes que equivalem a cada lado a uma chamada de metade Na questão 1B, ele quer que você escreva Então quando dividimos um inteiro em duas partes, chamamos de metade Agora a C, a C você também utilizaria pegando o material complementar, dobrando e duas vezes Dobrou primeiro, obteve metade, dobrou mais uma vez, obteve o que? Um quarto, tá? Lembrando E a questão C aí, um C, é essa dobradura Um D, pessoal, então significa que quando dividimos um inteiro em quatro partes, obtemos o que? Um quarto, tá? Agora, vamos aí, a questão 2 A questão 2 você dobraria mais uma vez Depois que você já dobrou, já está em um quarto aqui Você vai dobrar mais uma vez ela, lembra? Passar os risquinhos E obter oito partes Agora, depois que você dobra mais uma vez, você obtém oito partes Que é a última, você marcaria ali no seu material complementar Questão 3, 3A Ele fala assim, destaque o material complementar Você já obteve metade, quartos, oitavos Letra A Quantas metades são necessárias para formar um inteiro? Quantas metades são necessárias para formar um inteiro? Eu tenho aqui uma metade, um inteiro E uma metade Quantas partes eu preciso, pessoal? Duas, não é? Duas metades Ok E agora, quantos quartos eu preciso para formar um inteiro? Quantos quartos eu preciso para formar um inteiro? Quatro partes, né? Eu tenho que ter quatro partes para poder ter um inteiro? Quatro quartos E quantos oitavos, na letra C 3C Quantos oitavos são necessários para formar um inteiro? Oito Oito partes Então, são oito oitavos Ok? Letra 3D Vamos lá Para formar uma peça de metade do ciclo São necessárias quantas peças de um quarto? Para formar só esse ladinho aqui Só uma parte da metade Só essa metade Para formar só essa metade aqui Então, a resposta da 3D é 2, 4 e 2 Tá? Na sequência dessa terceira questão Lá embaixo tem assim A metade de um inteiro é Olha aqui A representação E a metade da metade de um inteiro é o quê? Um quarto Ou um quarto, né? E a metade de um quarto de um inteiro é quanto? Um oito oitavo E aqui complementando com oitavo Então, as respostas Tá? Vamos acompanhando aí Agora, lá na página 86, pessoal Nós temos Metade de um quarto e um oitavo de uma quantidade E aí, eu ia falar assim Vocês já sabem calcular metade Vamos agora calcular metade de uma quantidade Eu divido aí Por exemplo Aqui, para calcular metade de uma quantidade Então, eu tenho que dividir ela por Dois Dois Se eu quero saber a metade Eu tenho que dividir por dois E para calcular um quarto Um quarto de uma quantidade Por quanto que eu tenho que dividir? Por quatro Não é? Agora, a questão dois Dois A Ele tem assim Ele tem agora Ele dá para você Traz aqui Na segunda questão Letra A E B e C Quantidades de alguns objetos Vamos lá Metade de vinte e quatro cadernos Eu tenho vinte e quatro cadernos Que é essa minha metade Se é metade Eu sei que tem que dividir por Dois Então, eu tenho vinte e quatro Divido por dois Vamos fazer uma pontinha aqui rápida Ó, vinte e quatro Dividido por dois Tá doado esse aí de cabeça, né? Estudei bastante, né? Então, que número aqui que eu multiplico por dois? Tá? Que vai dar aproximado de dois? Um, né? Então, um Uma vezes dois Dois Coloco aqui Faço o quê? A subtração Dois menos dois Zero Agora, novamente Que outro número aqui é multiplicado por dois? Eu me aproximo do quatro Ou da quatro? Um, dois Então, duas vezes dois Então, duas vezes dois Quatro Coloco o quê? Quatro aqui tem que abaixar, né? Então, duas vezes dois Quatro Acrescento aqui O resultado Faço a subtração Deu Zero Então, é doze Descobri Divisando E agora Quero saber Um quarto de trinta e dois Lápis De cor Quanto que é um quarto? Se um quarto Um metade Eu tenho que dividir por dois Um quarto Eu tenho que dividir por Irei dividir Trinta e dois por quatro Né? Vamos dividir Trinta e dois Por quatro Que número aí Multiplicado Sei de cabeça Muito bem Estudei a tabuada Estudei, né? Que número multiplicado Aí na tabuada No quatro Se aproxima do trinta e dois Ou da Do meu trinta e dois Né? Um Oito Obra Beleza Oito Então, oito Vezes quatro Trinta e Dois Vamos lá? Trinta e dois Abaixo do trinta e dois Zero Ok? Agora Descobriu que é oito Ó, está Oito lápis Então, um quarto De trinta e dois Lápis Um quarto De trinta e dois Lápis Equivale a oito Lápis A C Um oitavo de dezesseis Livros Então, um oitavo Eu tenho que dividir por Oito Eu tenho dezesseis Livros E divido por oito Que número na tabuada Multiplicado por oito Se aproxima de dezesseis Um Um Sei Dois Ah, professor, eu sei Então, duas vezes oito É dezesseis Zero Então, eu sei que um oitavo de dezesseis Livros É São dois livros Ok? Vamos para acompanhar Agora Vamos para a próxima questão Terceira Ele pede aqui Representa uma metade De uma quantidade Por Olha a metade Como é que é representado Lembra? Representa um quarto De uma quantidade Por Olha aqui Um quarto Em seguida Representa um oitavo De uma quantidade Por Olha aqui a representação Não esquecer Tá? E a quarta? A quarta questão Vai pedir para você Colorir ali Mas antes de colorir Você tem que fazer os cálculos Vamos lá? Pinte metade Da quantidade de desenhos Abaixo do laranja Mas antes de pensar Em cores Vamos esquecer um pouquinho As cores Vamos primeiro resolver As contas Para depois Nós Ficarmos por último Só com a parte de colorir Tá? Não se embanando Por causa dessas cores Aqui não Pensa aqui embaixo Que ele dá assim Para você Metade De dezesseis Então se Metade Cada vez que eu quero Descubrir a metade Eu tenho que dividir Por dois Dezesseis Eu tenho que dividir Por dois Não é? Eu vou fazer aqui do lado Dezesseis Dividido Por dois Ok? Que número aproximado De Multiplicado por dois Se aproxima de dezesseis Ou dá dezesseis Na tabuada De multiplicação Ah, eu sei professora É oito Oito vezes Dois Dezesseis Ok? Serei Descubri Professora É oito Isso mesmo Porque você fez A divisão Então É oito Aqui ó Coloquei oito Para você acompanhar Agora aqui ó Ele fala Um quarto Dezesseis Vamos fazer essa conta Agora um quarto Eu tenho que dividir Por quatro Então Dezesseis Dividido por quatro Dezesseis Dividido por quatro Que número multiplicado A tabuada Do quatro Se aproxima Do dezesseis Ou dá dezesseis Quatro Professor Quatro Vezes quatro Dezesseis Zerou Ok? Então é quatro Vamos para o próximo Agora Quer saber o que? Um oitavo De dezesseis Um oitavo Significa que eu tenho que Dividir por oito Um oitavo De dezesseis Então Dezesseis Dividido por oito Que eu tenho que fazer Né? Então Que número multiplicado A tabuada Do oito Se aproxima Ou dá dezesseis Ah professora Eu sei É dois Porque duas vezes Oito é dezesseis Ah É isso mesmo Achou? Está dois E agora O que você vai fazer? Depois que você encontrou Os valores Você vai colorir Somente essa quantidade Ó De laranja Só De laranja Somente oito De roxo Somente quatro E de marrom Somente dois É assim que você vai fazer No teu nível Tá? Vamos para oitenta e sete Pessoal Oitenta e sete Temos lá Questão cinco a Questão cinco a Está falando o seguinte Poliana Compra frutas E vegetais Na feira Então Falcule a quantidade De produtos Que ela comprou Vamos lá Letra A Metade De uma dúzia De bananas Uma dúzia é quanto? Lembra? 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 Se eu sei Que uma dúzia São doze E eu quero saber Metade O que eu tenho Que fazer Professor? Metade Eu tenho que dividir Por dois Né? Então são doze Que é uma dúzia Né? Dúzia Ah E divido por dois Então quem não lembra É multiplicado Na tabuada Aí Né? Do dois Chega perto Se aproxima Ou é o número doze Ah Professor Esse aqui é um seis Então seis Dês vezes dois Doze Dividir Achei o resultado Seis Ok? Agora A próxima Letra B Cinco B Um quarto De duas dúzias De maçã Duas dúzias São quanto Pessoal? Se uma dúzia é doze Duas são Vinte e quatro Pessoal Então vinte e quatro Dividido por Quanto que ele quer? Um quarto Né? Então tem que dividir Por quatro Aí eu já sei Que é seis Ok? E assim Por diante Tá vendo? Ó Deu seis também Agora vamos lá Um oitavo De quatro dúzias Do mesmo jeito Pessoal E o resultado Vai dar seis Também Tá? Agora Sexta questão Seis A Seis A Tá assim Ó No fim De uma feira A barraca de Naê Tinha vinte e quatro Bananas pra vender Né? E aí chegava Cinco clientes Pra comprar Aí olha só Valdo queria o que? Metade Da quantidade Das bananas A Nízia pediu Um quarto Da quantidade Das bananas E daí E daí Léia, Júlio e Marco Pediram o que? Cada um deles Um oitavo Da quantidade De bananas Bom Quantas bananas Cada cliente pediu? Vamos calcular Valdo Queria o que? Valdo pediu Metade Da quantidade De bananas Qual é o total Das quantidades De bananas? Vinte e quatro Não é? Que ela tem pra vender Tá Se o total é esse Valdo quer metade Metade de vinte e quatro Eu tenho que fazer o que? Divisão Vinte e quatro Por dois E vou obter Doze Né? Por quê? Aquela mesma conta Que eu tinha fez aqui Pra vocês Tá? Um Uma vezes dois 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 Duas vezes quatro Quatro Zerou Descobri que são Doze bananas Que o Valdo Na realidade Vai querer levar Em seguida Anísio Anísio queria o que? Um quarto Da quantidade de bananas Então vinte e quatro Dividido por quatro Que vai dar seis Eu fiz a conta Agora ele é pra vocês E a Leia A Leia queria o que? Hum A Leia queria um oitavo Todos os outros Três A Leia A Júlio O Marco Cada um deles Pediu agora Um oitavo Então vamos lá A Leia pediu um oitavo Se eu tenho vinte e quatro Divido por oito Vinte e quatro Divido por oito Tá boada Muito bem Tá boada Tá boada Tá boada Hum Três professora Três Isso mesmo Então cada um deles Aqui pediu três Tá Agora ele pergunta assim Ó Na seis B Os cinco clientes Podem receber a quantidade De bananas Que eles pediram? Não Né gente? Porque Olha só A A Naí Só tinha vinte e quatro Pra vender na barraca Mas todos os pedidos deles Deram um total de vinte e sete Então não Porque a Naí Só tinha vinte e quatro Bananas E eles todos Pediram ao todo vinte e sete Então é isso E agora seis Seis C Vamos lá Completando aí as expressões Metade, um quarto e um oitavo Tá? Então ele fala aqui Valdo comprou um quarto De uma quantidade de bananas E a Nisio comprou um quarto De quantidade de bananas E a Lélia comprou um oitavo Da quantidade de bananas E Júlia comprou um oitavo Da quantidade de bananas E Marco comprou um oitavo Da quantidade de bananas Entendeu? Conseguiram acompanhar? Dúvidas? Vão mandando aí No WhatsApp